Aprenda a transformar dívidas em dinheiro. Como assim, Reinaldo Domingos, transformar dívidas em dinheiro? Sim, as dívidas são nossas grandes aliadas para a realização de muitos e muitos sonhos. Você já parou para pensar? Como é que é? Talvez não. Muitas pessoas criticam. Ter dívidas não é legal. Ter dívidas é um problema. Ter dívidas realmente faz a gente ficar preocupado e tudo mais. Olha bem, eu não tenho dúvida que ter dívidas é ter um compromisso futuro. Não tem nada errado. Agora, vamos a algumas constatações. Vamos pensar um pouquinho como é que isso funciona no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na sociedade como um todo. Vamos lá? Primeira constatação. Financiamento de uma casa própria. Isto mesmo, estou falando da sua casa, da casa daquele amigo que comprou aquela casa própria, dos sonhos, né? Certo? Financiou. Ele tem dívidas. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Quem conseguiria hoje pagar uma casa própria à vista? Responde, Brinei. Nenhum por cento da população brasileira hoje conseguiria honrar o pagamento de uma casa própria à vista. Mas isso não acontece só no Brasil, não. Isso também ocorre nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, enfim, em todo o planeta. As pessoas físicas não têm remuneração suficiente que possa guardar dinheiro suficiente para comprar uma casa à vista em alguns anos, por exemplo. Não, ela teria que guardar por muitos e muitos anos. Então, talvez quando ela for adquirir essa casa própria, ela já esteja lá com os seus 60, 70 anos. Isso não é legal. Por isso, o crédito, a dívida faz todo sentido em nossas vidas. Nós precisamos entender. Alguém acredita na gente, que é a instituição financeira, e você vai honrar com esse compromisso durante alguns ou muitos anos. Nada errado. Você é apenas um devedor. E os bancos que financiaram a casa própria, credores. Certo? Legal? Primeira constatação. Dívida faz um bem tremendo, né? Imagina o sonho da casa própria realizar. Vamos, então, para a segunda constatação. Ter o seu carro, o seu veículo, sua moto, sua motocicleta, enfim. Aquele veículo que transporta você, que você tem a liberdade de ir e de ver. Quem conseguiria comprar um veículo hoje à vista? Ah, meu amigo consegue. Sim, é um poupador, investidor, já está fazendo tudo isso. Mas, pense bem. Se você hoje perguntar nas concessionárias, nas lojas que vendem veículos, e perguntar o seguinte. Quantas pessoas compram seus carros financiados e quantas compram à vista? Não passa de 5% as pessoas que compram à vista. Ou seja, elas não têm todo esse recurso financeiro. Quer dizer que, então, se eu não tenho todo o recurso financeiro, eu não posso ter o prazer de ter um carro? Isso não está certo. Por isso, a dívida faz sentido. Financiar um carro significa você trazer o carro a presente e fazer com que as prestações façam parte do seu orçamento financeiro. Olha aí as dívidas trazendo grandes contribuições de sonhos sendo realizados. Por que não? Simples assim. Bacana, né? Tenha seu carro, o seu sonho também realizado. Legal? Com dívida. Não tem problema. Estamos falando também de tudo que você compra no seu dia a dia. Você já parou para pensar quanto você usa o cartão de crédito? Crediários, boletos e préstimos. Você sabe que é possível, sim, de buscar por esses créditos de uma forma bem aleatória, bem simples. Você tem um cartão de crédito, então você usa dívidas todos os momentos da sua vida. Se você for agora colocar combustível no seu carro e pagar com o cartão de crédito, automaticamente você já está comprometendo-se com uma dívida. Qual o problema nisso? Vou no supermercado, faço as compras do mês, paguei com cartão de crédito, tenho dívidas. Enfim, na verdade, nós temos dívida. Ah, tem mais uma. Eu fui lá, fiz um consórcio. Fui contemplado. Legal. Daqui para frente, você tem lá o consórcio, tem as prestações, o seu bem, o seu carro, fica alienado, você tem uma dívida. Tem algum problema nisso? Nenhum. Então você percebeu que a dívida está no seu cotidiano. Não é legal isso? Você saber que a dívida é parte da sua vida e para isso você precisa se educar financeiramente. Eu, por exemplo, como PhD em educação financeira, já estudioso, cientista, pesquisador desse tema há muitos e muitos anos, sempre tive as dívidas a meu favor. Eu sempre utilizo o máximo que eu posso do endividamento. Porque estar endividado não é um problema. Aliás, tem sido uma dádiva quando a gente sabe exatamente em que lado nós estamos. Às vezes, eu estou de um lado que é ser credor, outras vezes eu estou como devedor. Quando eu busco recursos financeiros para adquirir um bem, um produto, um serviço, colocando a dívida a meu favor, eu estou na qualidade de devedor. E olha só, vamos inverter essa questão. Se você colocar o seu dinheiro nas aplicações, nos investimentos, nos bancos, os bancos passam a ser os devedores. Eles são os devedores, aliás, e nós os credores. Olha o papel invertido. Eu coloco o meu dinheiro, o banco tem obrigação de pagar para mim essa dívida. Ou seja, o meu dinheiro está depositado no banco, o banco é devedor e eu sou credor. Esses papéis se invertem todos os momentos em nossas vidas. O que nós não podemos deixar de aprender é esse jeito de fazer. Esse jeito de saber que quem tem dívida tem dinheiro. E quem tem dinheiro pode ter dívidas. Olha só, pode ser credor, pode ser devedor. O mais importante é que você tenha consciência e saiba utilizar esses recursos de uma forma que possa acabar com essa tese de falar que dívidas é um problema. Dívidas nunca vai ser um problema. Nós não podemos mais deixar. Aliás, no mundo, no planeta, nós temos muito mais dívidas do que dinheiro. É uma relação, assim, de um para cinco. Cinco para um. Ou seja, aqui eu tenho dinheiro um. Aqui eu tenho cinco vezes mais dívidas. Chamamos de créditos. Por isso, nós não podemos mais deixar com que realmente esta situação continue sendo mal entendida pela nossa sociedade. Nós precisamos fazer com que nossa sociedade possa efetivamente assumir um novo papel. O papel de estar educadas financeiramente. O papel de estar realmente no controle absoluto do seu dinheiro que você ganha, do dinheiro que você gasta. E, principalmente, nos compromissos que você assume e nos compromissos que alguém assumiu com você. Lembrando que, quando você tem o dinheiro na mão das instituições financeiras, você é o grande credor e elas são as devedoras. E, quando você pega um dinheiro emprestado ou ainda faz um financiamento nas instituições financeiras, você é o devedor e as instituições financeiras são as credoras. Essa relação, ela continua por toda a vida. Por isso, vamos desmistificar de vez. Vamos entender que, daqui para frente, dívida é dinheiro. E dívida realiza sonhos, propósitos, desejos, necessidades. E, com isso, a gente estará dando um passo significativo no universo da educação, do comportamento financeiro. E, para te ajudar ainda mais, eu quero aqui convidar você, a partir desse momento, coloque lá, abra sua agenda e já coloque no dia 29, 29 de fevereiro. Já, já, hein? A partir das 20 horas, eu vou estar com você, ao vivo, numa live, falando sobre dinheiro, como administrar, como fazer o passo a passo para você ter uma vida saudável e sustentável financeiramente. Olha só que oportunidade, vamos falar de todas as possibilidades que você, seus familiares, possam realmente resgatar esta autoestima da vida financeira, que muitas pessoas já se perderam ao longo das suas vidas e nós vamos colocar aqui nos trilhos. Não perca, dia 29, às 20 horas. Não perca, dia 29, às 20 horas.